E aí pessoal, Brasil Películas aqui mais uma vez, eu sou o Henry, sou o aplicador aqui na minha loja e quero mostrar pra vocês como é que ficou a película G5 nesse carro aqui, ó Olha lá, G5 fechadão galera, vamos lá Aqui pessoal é uma película G5 profissional, é uma película de poliéster Então quero mostrar pra vocês aqui por fora, o para-brisa eu não coloquei nenhuma Mas as laterais e traseiro, coloquei Pessoal, filmando assim qualquer película por fora, assim qualquer carro Ela vai ficar escura por causa do reflexo do sol, olha lá como é que fica o reflexo lá Pode ser uma lâmpada também, fica com esse reflexo muito escuro aqui Aí quando entra pra dentro do carro ela fica incolor Então quero mostrar pra vocês agora por dentro Olha aí pessoal, que bacana, ó Top demais né galera, show, show, show Então pessoal, película de poliéster, é uma película G5 Super escura beleza, tamo junto aí, Brasil Películas